Um susto. Foi isso que os moradores do setor filóstro Machado vivenciaram. A onça passou de uma casa para outra até parar em cima dessa árvore e desaparecer. Era umas seis da manhã, eu tirei o caminhão da garagem, aí meu genro gritou, falou, ô meu sogro, vem cá, tem uma onça, tem um bicho aqui, eu acho que é uma onça. Aí eu desci, aí nós foi, chegou lá, olhou, nada, nada. Aí ele falou, nós vamos no monte de areia, assim, eu penso que ela correu de nós, do monte de areia ela foi e subiu no muro, e do muro ela subiu no pé de manca. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer o resgate, que já durava quase três horas. Fizemos isolamento do local e aguardamos o veterinário para fazer a tranquilização do animal e retirada do mesmo. Só que nesse período ele teve uma movimentação e pulou para o possível local que ele veio, que é a casa dos fundos. E no meio da entrevista tivemos uma surpresa. A onça apareceu e deu um susto na nossa equipe. No vídeo, dá para ver o momento em que a fujona corre e some novamente. Seguimos o felino até essa mata, onde o corpo de bombeiros e veterinários continuaram as buscas. Olha, neste momento o corpo de bombeiros e os veterinários estão entrando na mata para conseguir encontrar a onça. Ela entrou nessa mata aí e desapareceu. A procura vai ser um pouco difícil porque a mata é grande, mas o corpo de bombeiros e os veterinários estão preparados e com tranquilizantes para conseguir apagar a onça e conseguir resgatá-la. Após visualização da nossa equipe, a onça empreendeu fuga e entrou numa mata ciliar próxima à nossa reserva municipal da Mata do Açude, onde ali ela vai encontrar todo o ambiente propício para ela. Então assim, a gente orienta a população da região aqui da Mata do Açude que qualquer contato nos informe de imediato, que a gente vai entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente para tentar realizar essa captura. A gente pede uma atenção especial quanto a crianças e animais domésticos durante esse período.